Em Governador Valadares, os cemitérios devem receber milhares de visitantes. Mas o que chama atenção em um deles são os túmulos de pessoas que ajudaram a construir a história da cidade. Relembre alguns desses personagens na reportagem de Vivian Dias e José Luiz Ramos. Governador Valadares possui três cemitérios que pertencem ao município. Um deles é o Santo Antônio, que fica localizado no centro da cidade. O cemitério, apesar do aspecto triste, carrega algumas curiosidades. Pessoas que fizeram parte da história do município, que atualmente descansam neste espaço. Entre elas, a dona Zumira, que morreu em 1971, com 82 anos. Silvia Munhoz contou um pouco sobre a história desta grande mulher. A dona Zumira tem uma representatividade muito significativa para o município de Governador Valadares. Ela chegou em Governador Valadares e a história conta que ela chegou a ajudar até 300 pessoas numa casa de quatro cômodos. Então ela trabalhou muito nas obras sociais, em ajuda ao próximo, aos mais necessitados. E conta-se também que no dia do seu falecimento, o corpo passou no carro do corpo de bombeiro por toda a cidade. Foi decretado luto oficial, onde teve o comércio da cidade fechado na sua totalidade. E no dia do seu sepultamento, houve uma comoção tão grande, que conta-se, que estima-se, na verdade, que teve mais de 10 a 12 mil pessoas ali visitando o dia do seu sepultamento. Capitão Pedro, conhecido pelas capturas policiais, também foi sepultado no cemitério Santo Antônio. Ele morreu aos 86 anos. Entre as pessoas ilustres sepultadas neste cemitério, está o senhor Edson Galberto de Souza, fundador da TV Leste, afiliado à Record TV. O empresário também era sócio da TV Rio Doce, Diário do Rio Doce e das rádios Ibituruna e Imparsão FM. Ele também já foi vice-prefeito de Governador Valadares, entre 1997 e 2000. Nesse túmulo aqui, nesse jazigo, a gente tem um grande comunicador da nossa cidade, que é o senhor Edson Galberto. Ele foi sepultado aqui e Valadares tem uma estima muito grande por tudo que ele fez, pela comunicação. É um grande comunicador e ele está aqui nesse jazigo. A diretora do departamento explica que os cemitérios foram criados de acordo com a necessidade. Este local passou a pertencer à administração municipal em 1965. Estima-se que, em média, 14 mil pessoas foram sepultadas aqui. Periodicamente, os cemitérios já passam pela manutenção geral, né? Mas, especificamente, houve a reforma da capela de oração para atender os visitantes, né? Que aqui estão visitando o seu ente querido, né? Querem fazer uma oração. Então, dentro do cemitério tem essa capela de oração. E, recentemente, ela passou por uma reforma para melhor atender esses visitantes. A capela velório também, ela já foi reformada, né? Para atender o público, para atender aquelas famílias que estão passando por aquele momento de luto da melhor forma. Então, o cemitério, ele recebe essa manutenção, né? Diária. A gente sempre está empenhado em manter a manutenção em dia, bem como a limpeza. No dia dos finados, o número de visitantes aumenta. A expectativa de público é de aproximadamente 15 mil pessoas. Para a data, haverá uma programação especial com missas, cultos e orações. Estarão ocorrendo entre missas e cultos. Aqui no cemitério Santo Antônio, a primeira missa ocorrerá às 8 da manhã com o padre Vidal. Então, aquela pessoa que ela vem ao cemitério visitar, né? O seu ente querido que aqui está, ela pode estar assistindo a missa ali que acontecerá às 8 horas. No decorrer do dia, nós também teremos cultos, teremos oração com o texto com os vicentinos, né? E às 17 horas, o encerramento com a missa na paróquia. E esses jazigos, né? Muito bonitos, muito bem cuidados, no dia de finados também, eles recebem muitos visitantes para conhecer essas montagens, né? As pessoas, às vezes, têm a curiosidade de conhecer essas famílias, essas pessoas que aqui estão sepultadas. Então, passa para visitar ali seu ente querido, mas também passa para trazer sua oração, né? O seu sentimento para essas pessoas que, de certa forma, contribuiu para o crescimento de Valadares.